Música Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. Esta semana voltamos a ter uma reunião, uma reunião, peço desculpa, uma semana marcada por várias reuniões de bancos centrais, nomeadamente o Banco do Japão, o Banco da Inglaterra, a Reserva Federal Norte-Americana, o Banco da Noruega e também o Banco da Suécia. Como é óbvio, será na quarta-feira, então, aqui pelas 19 horas, que teremos a reunião mais importante, a reunião da Fed. Tivemos, então, algumas expectativas antes desta reunião, em relação ao início do tapering, que caíram aqui um pouco por água abaixo na sequência dos números de inflação do CPI divulgados na semana passada e que saíram, então, inferiores ao valor esperado. Duvidamos, de alguma forma, que este resultado possa mudar ou afetar, de alguma maneira, a linha de pensamento da Fed, pelo que esperamos, nesta reunião de quarta-feira, que a Fed forneça, então, um plano de implementação para o tapering e que o mercado interprete, então, este plano de forma agressiva, mesmo sabendo, aliás, que a primeira subida da taxa de juros está ainda bastante distante. Depois, teremos também a reunião do RixBank na terça-feira. Decisão, então, de taxa de juros, aqui, às 8h30, sendo que favorece, então, um resultado aqui mais débil, na nossa opinião. É improvável que o Governador desvie, então, o seu rumo atual devido às melhorias que se têm registrado nas estimativas de crescimento e também nos dados de inflação. Depois, na quinta-feira, teremos a reunião, então, do Banco da Noruega. Acaba também por ser um pouco interessante, pois o Banco está a caminho de aumentar as taxas de juros pela primeira vez neste ciclo económico e, portanto, poderá também ser interessante para quem negocia, por exemplo, o NOC. Além destas reuniões dos bancos centrais, teremos também a divulgação dos PMIs na zona euro. Cá está aqui em Espanha, no Reino Unido, aliás, em França, na Alemanha também, na zona euro. Portanto, vários PMIs aqui na quinta-feira. Ainda na quinta-feira, os PMIs também nos Estados Unidos. Os inventários de gás natural, os pedidos semanais, subsídios e desemprego. E, na sexta-feira, teremos, então, discurso de Jerome Powell às 15h. Para hoje, segunda-feira, um dia bastante parado para já, sendo que é feriado na China, Japão e também Coreia do Sul. E, portanto, não temos aqui qualquer dado importante. Tivemos aqui o índice de preços dos produtores na Alemanha, que saiu novamente acima dos pratos, nos 12%. E teremos aqui, também, o sentimento do consumidor da Nova Zelândia às 10h da noite. Olhando aqui para a janela do mercado, o sentimento volta a ser negativo. Na sessão asiática, tivemos aqui um dia marcado por quedas bastante grandes, devido a preocupações sobre um possível incumprimento no mercado imobiliário chinês. Tivemos, então, aqui o índice australiano, o ASX, a cair mais de 2%. Os índices chineses a cair mais de 3%. E cá está, portanto, Coreia e Japão encerrados, portanto, parados, então, no dia de hoje. Em relação ao mercado americano, para já a perspectiva-se, também, uma abertura em baixa dos respectivos índices, com quedas superiores a 1%. Destaque para o Volx, que valoriza mais de 6.5%. E, na Europa, também, um dia marcado por fortes quedas, com desvalorizações, na maior parte dos índices, em torno dos 2%. Olhando aqui, então, precisamente, para o mercado acionista. Começando pelo DAX. Vamos ver aqui o gráfico, então. O gráfico horário. Cá está, então. Portanto, o DAX não só atingiu aqui este suporte que havíamos falado na semana passada, dos 15.300, como ainda conseguiu quebrar este suporte, e vindo de estar aqui os mínimos que havia feito no dia 19 de julho. Portanto, uma tendência está bastante pressionada. Vamos ver. Tendência continua a ser de queda. Não há, para já, qualquer sinal de inversão. Também aqui, o Eurostock 50 quebrou, então, esta... Na sexta-feira passada, aliás, pelas 15 horas, este range. Veio aqui de estar, reajou em baixa e, desde então, iniciou aqui um movimento de queda explosivo em baixa, tendo caído, desde então, já 135 pontos, que é superior ao target teórico que resulta da altura deste retângulo. Portanto, grande queda aqui para o Eurostock 50. O SP500, se olharmos para um gráfico de longo prazo, estamos ainda em tendência de subida, mas o principal ponto de teste será, precisamente, a zona onde está agora os 4.360. Se quebrar aqui os 4.360, então, poderemos ter aqui os ingredientes venidos para maiores quedas no SP500. Para já, então, no curto prazo, a tendência, apesar de ser de queda, encontra-se aqui suportada nesta zona. Vamos ver se o SP500 quebrar este suporte, poderá, então, acelerar as quedas e vir, eventualmente, estar aqui a próxima zona de suporte nos 4.230 pontos. Em relação ao Nasdaq, também mantém-se, então, em tendência de queda, também quebrou este range na sexta-feira passada e, desde então, também já caiu aqui mais de 200 pontos. Se olharmos aqui para o gráfico diário, o próximo suporte está ainda muito afastado, aqui na zona dos 14.800 pontos. Ainda está muito longe, portanto, até lá, ainda podemos ter aqui alguns movimentos corretivos, certamente. Mas, fica, então, aqui a nota que esta zona é a principal zona de suporte a observar, então, aqui no Nasdaq. O Dow Jones mantém tendência de queda, também, um dos índices mais fracos. Russell 2000 também a cair. Deverá vir retestar, então, aqui os mínimos anuais feitos em meados do mês de Agosto, nos 2.110. O petróleo mantém-se, também, em queda, depois da semana passada ter quebrado, finalmente, aqui este range em alta. Veio, novamente, retestar o mesmo range. Está, precisamente, a testar o mínimo que havia feito, aqui no dia 14 do 9, na semana passada. Vamos ver se conseguirá reagir em alta. Para já, o ministro iraquiano do petróleo disse que pretende manter o preço do petróleo por volta dos 30 dólares. E, uma reação imediata foi, precisamente, a queda para essa zona dos 70 dólares. Ele pretende manter essa barreira, esse valor, até ao primeiro trimestre de 2022. Em relação ao mercado de criptomoedas, também, em queda, com quedas bastante pronunciadas no dia de hoje. Hoje, a Bitcoin cota, então, nos 44,760. O Ethereum, nos 3.130. E, olhando para o mercado de Forex, continuamos, aqui, a testar, então, a valorizações no dólar americano, que já cota acima dos 93 e dirige-se, rapidamente, para a próxima resistência dos 93,73. No curto prazo, o euro-dólar tenta reagir aqui na zona dos 117. Vamos ver se conseguirá. O EuroLibre deu aqui um ponto de entrada interessante, ao ativar aqui um género de um duplo fundo. Esta figura que aqui temos. Temos aqui, então, o duplo fundo. Fez o reteste e, portanto, abre espaço para continuar a subir até aqui à zona dos 86 cêntimos, aproximadamente. O AUD e o NZD mantêm-se bastante pressionados. Em baixa, não há qualquer sinal de inversão. A DolarCAD mantém, também, a sua tendência de subida, não havendo, também, qualquer sinal de inversão. Já negocia acima dos 1.2820. E, aqui, em relação ao CHF, o EuroCHF parece, de alguma forma, também interessante. Depois, na semana passada, ter quebrado, então, aqui esta resistência. Encontra-se, agora, a fazer o reteste da mesma. E poderá ser uma zona, também, interessante de compra de EuroCHF, com objetivo, aqui, na zona de resistência. Dada, aqui, pelos máximos feitos no princípio de julho, na zona dos 1.0980, aproximadamente. Em relação ao Yen. O Yen mantém-se, então, a valorizar esta manhã, também, com o sentimento de aversão a risco. Euro-Yen em queda. Libre-Yen também em queda. E, apenas, o dólar-Yen se tem mantido, mais ou menos, constante. Apesar disso, o Yen a ganhar mais força, uma vez que o dólar também tem ganho bastante força, esta manhã. Portanto, sobretudo, aqui, na minha opinião, o Euro-Libre poderá ser um dos trades mais interessantes. Mas, também, aqui, o EuroCHF, como vimos, com esta manhã, o CHF a ganhar força com o sentimento de aversão a risco. Também, havido de estar aqui, uma zona de suporte importante, que poderá oferecer uma zona com uma relação, com uma boa relação retorno-risco, precisamente, nesta zona. Ficamos, então, por aqui. Um bom resto aí a todos, então, e bons negócios. Tchau, tchau.